Olá a todos! É muito bom estar com vocês para o lançamento de mais um produto inovador que chega para estabelecer um novo patamar nos segmentos dos SUVs no Brasil e em toda a região. O Volkswagen Taos reúne muitas qualidades e tem recebido muitos elogios da imprensa pelo seu visual, espaço interno, acabamento e tecnologias de conforto e segurança. Fabricado na Argentina, o Taos é resultado de um grande investimento no centro industrial de Pacheco para modernizar a tecnologia, aprimorar a infraestrutura de suas linhas de produção e implementar a plataforma global MQB. Colocando a fábrica no mesmo nível técnico das unidades do Grupo Volkswagen no mundo. E além disso, foi construída uma nova cabine de pintura à base de água única no país, com 25 mil metros quadrados. Essa nova cabine de pintura tem tecnologias sustentáveis que geram grandes economias no consumo de energia, ar e água. O Taos encaixa perfeitamente em nossa ofensiva de SUVs. O Taos tem um desenho totalmente inovador, único no segmento. Ele possui design arrojado e leds que iluminam a grade frontal. Eles partem do novo logo da Volkswagen e se fundem com os faróis, equipados com a fantástica tecnologia IQ Lite, a mais moderna do segmento. O Taos é inconfundível. E toda essa personalidade externa também é encontrada no seu interior. O Taos traz o Ambient Lite, um recurso premium que permite ao motorista escolher a cor do painel, das portas e do Active Info Display, trazendo muita sofisticação. E na traseira, as lanternas também, em LED, atestam de forma marcante a exclusividade do Taos. O Taos foi idealizado e desenvolvido totalmente com foco nos consumidores, que querem curtir liberdade em família. Sempre com muito conforto, praticidade e segurança. A segurança do Taos não foi focada somente para motoristas e passageiros, mas também para quem está fora do carro. Entre os diversos recursos de segurança, que são muitos, destaca o sistema de detecção de pedestres com frenagem autônoma de emergência. Em linhas gerais, funciona assim. Caso um pedestre cruze o caminho do motorista, o sistema entra na ação e freia o carro completamente, evitando o atropelamento. Viram? É fantástico! Além disso, o Taos tem um painel de instrumentos totalmente digital, central de infotainment BoxPlay, motor TCI, câmbio automático, carregamento de celular por indução, teto solar panorâmico e acabamento interno premium. Ele vai revolucionar o segmento de SUVs no Brasil. Em termos de espaço, o Taos dá um banho na concorrência. A começar pelo porta-malas, com 498 litros, disparado o maior da categoria. Mas por dentro, ele também é gigante. O Taos tem maior distância entre os eixos, o que garante o melhor espaço interno frente aos demais. Ninguém tem problema em encostar os joelhos nos bancos da frente ou a cabeça no teto. Performance definitivamente está no DNA dos SUVs da Volkswagen. Tanto que Nivust, Cross e Tiguan não me deixam mentir. Todos eles oferecem um prazer ao volante, muito acima da média da concorrência. E o Taos, eu garanto, a história será a mesma. Meu nome é André Drigo, gerente de engenharia da Volkswagen do Brasil, e convido vocês a dar uma volta comigo no mais novo SUV da família Volkswagen. Bora? Como vocês sabem, o Volkswagen Taos é equipado com motor 250 TSI, câmbio automático de seis marchas e shift pedal atrás do volante para todas as versões. Esse conjunto motriz já é renomado no mercado, pela sua confiabilidade e sua robustez, o item já aprovado pelos nossos clientes. E aqui no Taos, esse conjunto casou perfeitamente. Nós conseguimos obter uma ótima relação entre conforto, eficiência e esportividade. Além disso, o Taos traz a melhor relação peso-torque do segmento, o que se traduz em acelerações e retomadas muito mais intensas. Sente só. Mano, é muito forte. O Taos oferece uma suspensão com braços articulados, independente para cada roda, trazendo com isso uma dirigibilidade muito mais agradável e mais segura. Vale ressaltar ainda o casamento excelente no Taos, do pneu 215 e 55 e as belas rodas de liga leve de 18 polegadas. Mas é nas tecnologias de assistência de condução e segurança que o Taos se torna ainda mais único no seu segmento. Além dos controles de tração e de estabilidade, o Taos oferece o XDS Plus, que é o bloqueio eletrônico do diferencial. Esse sistema funciona atuando nos freios e na tração das rodas, fazendo com que o veículo encontre sua trajetória ideal em uma curva. Um comportamento neutro e bem seguro. Muito top! Como vocês viram, o Taos é recheado de tecnologias, mas não só para comodidade, mas sim também para segurança. E para falar de alguns itens de segurança, tenho dois convidados especiais hoje aqui comigo. Fala, Carnelli! Oi, Drigão! Tudo bom? Seguinte, cara, quem é que te ajuda a desenvolver esses módulos mais tecnológicos que compõem o nosso novo Taos? Eu trouxe ele aqui. Está montado no carro. Mas... Esse é um robô! É um robô! É um robô que faz as funções de um motorista, com altíssima precisão e eficiência. Interessante! Porque ele faz o acionamento de pedais, ele faz o controle de direção, além de ser equipado com computadores e um sistema de geoposição fantástico. Até a temperatura da pista a gente controla. Essa eficiência toda é para calibrar o sistema de radar que nós usamos, tanto no AIB quanto no ACC. O sistema nosso do AIB agora vem equipado com detecção de pedestre. E para medir essa eficiência e para chegar nesse nível, nós utilizamos o robô numa pista de teste como essa. Por exemplo, ele vai vir a dirigir o carro a 50 km por hora, chegando próximo a um pedestre que vai cruzar a pista. Nesse momento, o carro vai sinalizar com o sistema no painel de instrumento, com iluminação e som, e na sequência fazer uma frenagem de emergência. Essa frenagem de emergência é a mais eficiente possível para evitar uma colisão. É muita segurança, então? É muita segurança. Além do mais, nós temos outras coisas. Nós temos o ACC, por exemplo. O ACC agora vem equipado com o sistema em stop and go, que é muito interessante. Vamos dar uma olhada nisso? Vambora! Como nós vimos o trabalho de calibração que o robô fez no radar, nós vamos agora fazer na prática o ACC. O Drigo está dirigindo o carro da frente, eu estou nesse carro. E nós, como sabemos, o ACC controla a velocidade e a distância. Mas o TAUS traz um novo atributo, que é o stop and go. O que é o stop and go? Quando você está num tráfego pesado, por exemplo, e o carro da frente para, você, sem acionar o freio, vai ter a comunidade do teu carro se aproximar, parar atrás do carro frontal, e em três segundos até, quando ele voltar a se movimentar, o nosso carro também volta a movimentar, sem pisar pisar no acelerador. Isso traz muito conforto e comunidade quando você está num trânsito pesado. Boa tarde a todos. É um prazer estarmos juntos nesse lançamento tão importante para a nossa marca e para o mercado. Como vimos, o TAUS é completamente novo. Ele foi pensado e desenvolvido para o cliente da região, que deseja um SUV premium. O TAUS é o único entre todos os seus competidores, com tecnologia, personalidade e com itens totalmente exclusivos. O design marcante da nova assinatura noturna da Volkswagen, a funcionalidade única dos faróis Ike-Lite, a ilha totalmente digital com o Active Info Display e o Volksplay. O maior entre-eixos garantindo espaço e conforto para os passageiros. O maior porta-malas da categoria. E, claro, a robustez e a confiabilidade do motor TSI com a melhor relação peso-torque do segmento. E não posso deixar de enfatizar que o TAUS é o único da categoria com três revisões gratuitas. O que representa aproximadamente R$ 1.500 de economia em comparação aos concorrentes. E o seguro é o mais em conta do mercado. Trazemos com ele também a maior e mais competitiva disponibilidade de peças de reposição. Nossa rede está preparada para executar serviços de reparo e manutenção do TAUS com agilidade e altíssima qualidade, ofertando preços 20% mais baratos que a média dos competidores. Além de todas essas vantagens, são mais de 100 acessórios disponíveis. Temos rack de teto com baú, porta-bike, diversos itens para os pets, stick de TV digital, frisos laterais, ou seja, a maior variedade do segmento. Mais uma vez, a Volkswagen garante a excelência e a economia para o nosso cliente, também no pós-vendas. Assim como o Nivus, o TAUS tem a estrutura de ofertas muito enxuta, com as versões Comfortline e Highline, ambos com motor 250 TSI Flex. Para as versões Comfortline, temos cinco cores. Para a versão Highline, temos mais duas cores exclusivas. O TAUS é a nova referência em seu segmento, entregando muito mais que a concorrência. Ele chega ao mercado brasileiro por a partir de R$ 154.990. A versão Comfortline já vem bem completa, com dois pacotes de opcionais. O primeiro, que chamamos de conforto, com bancos em couro, aquecimento e ajustes elétricos. O segundo, que chamamos de segurança, com ACC, AEB e detecção de pedestres. Já a versão Highline tem todos os itens que apresentamos e chega por R$ 181.790. E o único opcional é o incrível Teto Solar Panorâmico. E claro, teremos nossa aguardada edição de lançamento. Na exclusiva cor Beige Mojave, com teto e coluna A em preto. Conta também com rodas 18 polegadas e retrovisores escurecidos, interior exclusivo, som Premium Beats, além do teto solar panorâmico. E nossa famosa e tão aguardada pré-venda vem completa de benefícios. Um ano sem parcelas de financiamento através do Banco Volkswagen, um ano de seguro-porto-seguro gratuito, um ano de assinatura do Sem Parar gratuito e os apps Youbook e Play Kids com um ano de mensalidade paga. Bom, quem tem um filho como eu, pequeno, sabe muito bem o quanto a gente vai curtir isso. Bom, pessoal, são realmente muitas vantagens. Esse é o Taos Edição de Lançamento, um carro completamente novo, único, conectado e sofisticado por R$ 191.060. Bom, anunciados os preços, a partir de agora, está aberta a pré-venda do Taos em nosso site. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.